olá pessoal olha que coisa linda que eu vim oferecer para vocês é o cacto da lua que a ilustradora margarete me correu muito atrás dele no amazonas até que conseguiu descobrir que ele florescia à noite e aí foi apelidado de cactos da lua nós temos mudas disponíveis lá no site é só vocês darem uma olhada lá tá bom esse é o selenicério viti